Até 2014 serão implantadas em todas as regiões do país mil equipes de atenção domiciliar e outras 400 de apoio. O Ministério da Saúde vai investir um bilhão de reais para custear o atendimento dessas equipes. As ações fazem parte do programa Melhor em Casa. O assunto foi tema do programa Bom Dia Ministro. Alexandre Padilha comentou também que pacientes com diabetes terão maior assistência sem precisar de internação em hospitais. As pessoas que têm diabetes por muito tempo, que não se trataram, podem ter como uma das sequelas importantes os pés diabéticos. São sequelas no pé, nas feridas, demoram mais para cicatrizar, isso gera um problema de vascularização, isso pode gerar infecções recorrentes. E é o principal fator de amputação de pés no nosso país. Através do Melhor em Casa, nós vamos poder fortalecer esse programa chamado Telepé. O que é isso? Que os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas que vão na casa das pessoas vão podendo, inclusive, tirar foto dessa lesão. E isso permanentemente ser acompanhado pelo centro de especialidade onde faz cirurgia. Para que a gente evite que tenha que ser feita a cirurgia, melhore o tratamento. Pode fazer o tratamento em casa, mesmo com o antibiótico recebendo na veia, endovenoso. Porque você monta a estrutura na casa da pessoa, ou seja, aquilo que ela precisaria ficar dentro de hospital, fique em casa junto com a sua família, com a sua alimentação, envolvendo cada vez mais a família, reduzindo o risco de infecção hospitalar.